Fala galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra ensinar vocês a como descobrir a senha desse modelo aqui de cadeado. Esse modelo aqui, ele é pra fora. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um outro vídeo ensinando como que vai ser pra descobrir a senha do outro cadeado que é embutido. Pra dentro da mala, que é conhecido como cadeado TSA. Tá bom? Esse aqui, ele é bem fácil. Por exemplo, você colocou a senha e não lembra qual senha que você colocou aqui. Então, esse vídeo é pra você descobrir qual senha que tá aí. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olhando na parte de trás, se vocês rodarem olhando bem atentamente, a gente vai ver que é tudo lisinho, mas que tem uma parte, eu vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Ó, vou rodar pra vocês verem. Ele tá todo liso, certo? A parte de dentro ali, ó. Aqui, ó. Eu vou rodar e vocês vão ver que vai aparecer um buraquinho. Na parte de baixo. Ó. Apareceu o buraquinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Viu ali? De baixo. Entre a mala e a rodinha. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão sincronizar os três dígitos com o buraquinho mais pro lado esquerdo. Então, vocês vão pegar, vão descobrir onde que tá o buraquinho. Vai colocar os três. Vou diminuir o zoom aqui. Tá os três pro lado esquerdo, ó. O celular tá perdendo um pouco o foco, mas tá dando pra ver, ó. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar três vezes pro lado direito. Então, vai contar. Um. Dois. Três. E vai repetir o processo com todos. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Observou que aqui tá tudo zero? Essa é a senha que vem nas malas. Todas as malas vêm com zero de fábrica. Se eu fazer isso com qualquer outro... Eu posso colocar a senha que eu quiser aqui. Eu seguindo esse passo a passo de colocar os buraquinhos mais centralizados. Mais para o lado esquerdo. E os três tem que tá na mesma posição, né? Então, eu coloquei aqui um, dois, três. Os buraquinhos. E contei três vezes para o lado direito. Você vai achar a senha que tá na mala. Lembrando que é nesse cadeado aqui. Alguns modelos desse cadeado. Você tem que contar cinco vezes. Esse modelo aqui conta só três. Mas se você tentar três vezes e não conseguir, você conta... Aí você volta, faz o processo todo de novo. E conta cinco vezes. Aí você contando cinco vezes, você testa para ver se vai abrir. Lembrando que você também tem que colocar o número centralizado. Se ele tiver um pouquinho assim, ó... Meio torto, ó... Não abre. Tem que tá centralizado certinho o número aqui. Tá bom? Um abraço. Até mais.